Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Colômbia para uma visita oficial de Estado. A presidenta desembarcou em Bogotá, capital do país. Ela chegou na noite desta quinta-feira, horário local, madrugada no horário de Brasília. Dilma Rousseff estava acompanhada da embaixadora do Brasil na Colômbia, Maria Elisa Berenguer, e foi recebida por autoridades colombianas. Após a recepção no aeroporto, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para o hotel. A presidenta Dilma tem agenda extensa nesta sexta-feira em Bogotá e logo mais será recebida pelo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, em cerimônia oficial. A Colômbia é a terceira maior economia da América do Sul, o sétimo parceiro comercial do Brasil na região. Em 2014, as trocas comerciais entre os dois países alcançaram 4 bilhões de dólares. O repórter Leandro Alarcon está em Bogotá e tem outras informações. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Segundo a Embaixada do Brasil aqui em Bogotá, o principal tema dessa visita é a ampliação das relações comerciais entre Brasil e Colômbia, relações que já vêm se expandindo. Nos últimos dez anos, cresceu 165%. Só no ano passado, movimentou mais de 4 bilhões de dólares. O retorno da presidenta Dilma Rousseff ao Brasil está marcado para acontecer neste sábado. De Bogotá, na Colômbia, Leandro Alarcon. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.